Eu não, eu sugiro, eu já, eu já, eu já, eu já, nossa, eu já, eu já zerei Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago do canal Movitoons E hoje estou trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft IPA 0.12.1, Bud 11 E hoje estou trazendo o Parkour, só que dessa vez pessoal é o Parkour no Nether Não é aquele Nether igual o de PC, mas é um mapa de Parkour que eu baixei Que é como se fosse no Nether, mas não é o Nether verdadeiro, tá? Então aqui, Parkour no Nether, criado por esse nome aí E vamos começar aqui Eu peguei fogo muitas vezes aqui, cara Aí, aí, conseguimos passar Vamos ter que subir essa escada Nossa Eita Calma aí Nossa gente Mas isso aqui, um dia eu passei pra criativo isso daqui E por fora é muito bonito a arena, cara A arena é muito bonita por fora Vamos lá, vamos lá Quase Aí, aí, aí Não, não, mano Que isso, bosque Eu já zerei esse Parkour Como eu tinha dito lá no Parkour no Gelo Eu não Eu não Eu já Eu já Eu já Eu já Eu já Eu já zerei Eu já Eu já gerei Nossa, gente Vamos pro mundo do Gaguinho E vamos para o mundo das pessoas analfabetas Eu já zerei esse Parkour Eu só não zerei aquele outro Parkour lá Mas enfim Aqui eu tenho que ir agachado pra menino pegar fogo Eu só levo esse dano Mas pelo menos eu não pego fogo Vamos lá Vamos continuar aqui É, esse Parkour aqui é bem fácil mesmo E é bem rápido Então vamos lá, vamos lá Eita, nossa, quase Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Aqui, estamos quase no final Chegamos no final Aqui Eita Não Nossa, gente Que susto Um dia eu fui passando direto aqui Aí sabe o que eu fiz? É, tem um buraco aqui Um dia eu fui passando direto Eu caí no buraco Nossa, calma aí Quando eu tô pegando fogo O melhor que eu posso fazer é isso Consegui Passei Aqui tinha algumas comidas que eu tinha pego tudo e morri Aí eu perdi Mas aqui tem umas comidas Caso eu tenha fome Mas eu não estou com fome Nossa, calma aí Deixa eu aumentar o brilho aqui do meu celular Aí, aí Vamos lá Esse vídeo vai ser bem rápido mesmo Porque esse parkour é bem fácil Aqui estamos chegando no final Na verdade já é o final lá em cima Então eu posso subir pelos dois lados Eu vou subir por esse aqui Toda a mesma coisa Nossa, gente Se eu cair agora vai ser burrice Vou arriscar aqui Calma aí Aí, aí Consegui Aí dos dois Aqui tinha um monte de bloco diamante Esses voos aqui Eram das comidas que tinha Ai, nossa Quase que eu caio Aqui os blocos diamantes Eu já tinha pego um E eu joguei multiplayer também E o meu amigo pegou outro Aí eu peguei os blocos Subi ali pra ver se tinha que continuar pra lá Mas não tem Aqui é o final do parkour Esse parkour é bem easy mesmo Como eu tinha falado lá No outro parkour lá Esse vídeo Nossa, esse parkour aqui é bem easy Então Qualquer um consegue zerar esse parkour Ok? Qualquer um consegue zerar Até você que nem nunca jogou esse Minecraft Mas enfim Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Vou estar deixando o link do canal Lieco Na descrição do vídeo, tá? Se inscreve no canal dele E até o próximo vídeo